Toda essa droga estava em dois sacos em cima de uma cama de um chalé alugado no recanto dos Laranjais, em Limeira. No total, 51 quilos de maconha. Os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes chegaram até a casa do indivíduo que locou o chalé. Na residência, que fica na Vila Pisa, os investigadores encontraram milhares de flaconetes vazios e material usado para batizar cocaína. A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira. E hoje chegou uma nova denúncia a respeito dele, eles fizeram algumas diligências e acabaram encontrando essa droga guardada aí, num chalé em que ele havia locado. E foi apreendida toda essa droga e ele está sendo autuado em flagrante. O indivíduo preso em flagrante negou ser o dono da droga. Então eu só vou falar só para o juiz mesmo, porque não é minha. Essa droga não é sua? Não, não. A polícia investiga agora se o rapaz também tem relação com o tráfico de cocaína, uma vez que o material usado para o batismo da droga foi encontrado na casa dele. Exatamente, esse material que foi encontrado são flaconetes vazios que normalmente são usados para vender a cocaína, para embalar a cocaína e vender. Provavelmente ele deve também mexer com cocaína. Tem realmente alguns produtos aí que normalmente são usados para misturar a cocaína, então é possível que ele esteja também envolvido com cocaína, conforme você mesmo aí disse. O rapaz detido tem 38 anos de idade e é morador da Vila Pisa. Ele já tem uma passagem pela polícia por furto. A delegacia de investigações sobre entorpecentes da cidade de Limeira estava investigando o indivíduo há pelo menos um ano. Evidentemente que, de agora para frente, as investigações serão feitas para se tentar descobrir a procedência dessa droga. Se ele estava só guardando, de quem que ele comprou, etc. São informações que eu não tenho condições de informar e nem posso informar em razão das investigações em andamento. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.